Senhor Pernambuco, pronto. Olá pessoal, nós estamos aqui, ó, frente à passarela de Anchieta. Essa passarela no final dela está a cama de Anchieta, aonde ele fazia os poemas. E também do outro lado, nós temos a Praia dos Sonhos, e do lado a dos pescadores, onde foi filmado Mulheres de Areia. Então, lá chama-se O Pocinho de Anchieta, aonde ele escrevia os poemas também, na beira da praia, a uma das ondas levada. E aqui a cama, é um lugar maravilhoso para vocês conhecerem. Nós estamos em Itanhaém, São Paulo, Brasil. E aqui temos a gruta da Nossa Senhora de Lourdes. Pode continuar. E aqui, a gruta, onde muitos fiéis trazem as suas homenagens pelos bens recebidos por Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigado, senhor. É isso aí, pessoal. Então, agora nós vamos continuar aqui, observando um pouco mais da história, e ao mesmo tempo mostrando, né? Mostrando um pouco da... para vocês verem pessoalmente como que é a situação. Ó, aqui no caso é a Nossa Senhora de Lourdes, né? Que é que nem acabou de dizer. Muito bonita a homenagem, né? Inclusive, você pode vir aqui e fazer uma homenagem. Fazer uma homenagem para a Nossa Senhora de Lourdes. Né? Tem muita gente que vem, ó. Proibido acender velas, né? Aqui, a gente faz um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. É isso aí, pessoal. Ó. É um local, né, que a gente pode sentar, pode desabafar, pode, né, não precisa falar em alto. Ou se quiser falar alto também, pode falar, porque é um lugar em, né, ar livre. É isso aí. A gente vai dar continuidade agora. Eu vou me interagir um pouco ali com o senhor ali. Entendeu? Eu vou me interagir um pouco com o senhor, agradecer ele pela entrevista que ele me deu. E, né, é isso aí. Nós vamos continuar mais um pouquinho. Meu celular já tá pifando de novo. Mas se ele der de parar, o que que acontece? Vocês podem segurar aqui no final, eu vou dar uma carregada e vou fazer uma prévia, só eu falando, tá bom? É isso aí. Até mais.